Todo mundo sabe que tá na sua cara Mora no sorriso que se abriu É a felicidade que explodiu Todo mundo entende, tá muito evidente Todo mundo sente, todo mundo viu É alegria essa luz que alumia Nossos corações batendo em harmonia Algumas vezes a tristeza acontece Mas a alegria é o que a gente merece Mas a alegria é o que a gente merece Mas a alegria é o que a gente merece